Bolsa cai pelo segundo dia consecutivo abaixo dos 95 mil pontos. Olá, investidores! Bem-vindos ao fechamento de mercado da Levante dessa quarta-feira, véspera de feriado no Brasil. Amanhã não teremos pregão por aqui. Hoje a Bolsa caiu, a Bolsa caiu quase 2%. O Ibovespa recuou abaixo dos 95 mil pontos. Um dia com o território todo negativo e também predominando essa aversão a risco em todo o contexto global. Então, a tônica do dia foi muito pautada na reunião do Fed. O Fed, que é o principal banco central do mundo, o mercado para realmente para ouvir todo o discurso do Jeremy Powell e realmente isso acabou pesando bastante do meio para o final do pregão e as Bolsas realmente acabaram tendo um desempenho mais negativo no dia. Também tem um pouco daquela, da continuação da realização, lembrando que a Bolsa fechou maio a 87 mil e 400 pontos, está agora no patamar de 95 mil pontos. Então, em algum grau, o mercado passa também a procurar ali, entre aspas, motivos para realizar. Então, alguns papéis subiram muito nos últimos dias e agora acabam realmente tendo um ajuste um pouco mais técnico. Então, a gente novamente presenciou as aéreas caindo, os bancos caindo, a Eletrobras caiu forte também, mas muito por conta de que elas haviam subido bastante ao longo dos últimos pregões. Então, essa foi a tônica do dia. Um dia um pouco mais negativo, mas a perspectiva no mês ainda, o resultado agregado no mês de junho ainda é positivo. A gente vem falando disso aí, alguns fechamentos, que de fato a alta foi um pouco forte mesmo e isso acabava limitando os potenciais de ganho no curto prazo. A questão também de ajuste técnico, quem aí gosta um pouco de gráfico, sabe que tem alguns indicadores lá, o IFR, o indicador de força, enfim, osciladores. E o pessoal aí que acompanha um pouco mais pode ver que realmente ficou no nível ali um pouco, entre aspas, de sobrecompra. Então, tudo isso acaba dando uma força para o mercado realmente realizar um pouco mais forte no curto prazo. E um destaque positivo hoje, a gente teve algumas ações de varejo, B2W, muito bem no ano, alta e agregada de mais de 50%. Magazine Luiza também, a nossa tech brasileira, a nossa Amazon brasileira também foi muito bem e subiu forte. Esses foram os destaques do dia, meu nome é Fernando, um ótimo abraço, um ótimo feriado a todos, um abraço e até mais.